Fala galera, Guilherme Sanches aqui, vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay. Vamos falar hoje ainda aqui do nosso querido Shadowcraft, Shadowcraft não, eu estou chamando o jogo pelo nome de uma das classes Shadowverse. E cara, eu estou amando esse jogo, está muito bacana, eu tenho alguns colegas de trabalho já que estão jogando junto. Então cara, é muito legal, o sistema é muito bom e nesse vídeo eu queria deixar algumas dicas. Eu sofri para aprender algumas coisas e aí eu quero trazer essas algumas coisas para vocês. Primeira coisa cara, quando tu começar o jogo, termina ali o tutorial, as coisas todas e depois tu vem aqui em Shop. e vem em Boy Cards, Boy Packs e aí eu vou te contar uma coisa, mano, tu vai ter muita invocação para fazer. Essa é uma das razões que a gente diz que esse jogo não é Pay to Win. Cara, se eu não me engano, tu vai ter cerca de 25 tickets aqui onde eu estou clicando para fazer. Cada um desses tickets te dando 8 cartas, então é muita coisa, fora os gratuitos aqui que tu vai poder fazer todos os dias. Aí tu vai ter mais tickets aqui, talvez uns 10, tu vai ter mais tickets aqui, tu vai ter mais tickets aqui e mais tickets nesse aqui. Então cara, tu vai sair daqui com uma porrada de carta. Aí tu vai clicar aqui do lado e tu vai ver que tu vai ter mais tickets para invocar nesses daqui também. Então depois disso, aí sim, monta o teu baralho e tudo mais, mas vai pensar. Minha dica ainda, não sai montando o teu baralho ainda. Estuda um pouco as classes. E por que eu digo para tu estudar as classes? Cada classe é um pouco diferente. Como esse jogo é bastante inspirado pela jogabilidade do Magic, então ele tem uma jogabilidade bem diferente entre as classes. Eu cliquei, não cliquei, não, não cliquei. Então, ele tem muita diferença entre as classes aqui. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que tu pode usar para aprender a jogar com essas classes e aí é muito interessante. Aqui. O capítulo 1, cara, ele tem algumas várias vantagens. Primeira coisa que eu considero uma super vantagem é ele tem os 8 líderes das 8 classes aqui. E uma explicaçãozinha do que é cada classe aqui. Então eu recomendo que tu leia essa explicaçãozinha, porque é muito útil. Agora, vamos lá. Eu vou jogar aqui. Vou escolher uma qualquer aqui. Vou deixar a voz habilitada. Está no meu ouvido só mesmo. E aqui, o que eu queria mostrar para vocês. Se tu estiver jogando e tu já tiver um baralho, ele vai aparecer aqui. O teu baralho Kilston, que é o que eu tenho aqui. Eu estou jogando verde, então eu não posso usar esses Centauri e Heavencraft. Mas posso usar esse baralho verde aqui, que é o que eu estou usando. Mas, Guilherme, e se eu não tiver construído um baralho? Não me sinto confiante ainda para construir um baralho. Vem nesse recomendado. Por quê? Porque aqui tem 7... Não, mais que 7. Tem 8 formatos diferentes dos baralhos verdes para tu ver como é que funciona. Então, por exemplo, eu quero usar o Sterling Archer. Aí eu quero ver um preview dele. E aí é que eu sei quais cartas esse baralho Sterling Archer utiliza. Para eu saber mais ou menos que tipos de estratégias eu tenho. E aí joga com ele algumas vezes. Aí depois, quando tu achar que está ok, tu vai lá e cria o teu baralho. Porque tu já vai ter estudado as mecânicas. Outra dica, cada fasezinha dessas te dá uma reward, uma recompensa por terminar ela. Então, todas as fases de história tem isso. Se eu fiz todas as fases com a Arisa e eu for aqui na Erika, e eu for entrar com a Erika... Eu ainda vou estar na fase 1. Eu ainda não ganhei nenhuma das minhas recompensas. E eu posso jogar toda a história da Erika ganhando as recompensas dela. Isso é bom para eu aprender mecânicas. Guilherme, tu só vai aprender as mecânicas de Swordcraft se tu jogar com a Swordcraft? Não, porque em algum momento tu vai jogar contra um inimigo que é Forestcraft, por exemplo. E aí tu vai ver que estratégias ele usa para ganhar. E aí entra outra dica que eu quero te dar. No multiplayer, tem várias formas de tu jogar. Aliás, não é nem no multiplayer. No multiplayer é legal para tu jogar com os teus amigos e tudo mais. Eu já fiz umas partidas, uma que eu ganhei e uma privada contra o Givaldo. Mas no Arena, cara, eu entrei para jogar o campeonato de aniversário. Eu devo ter jogado uns 4 dias já aqui. Cada dia eu joguei 5 partidas. Das 20 partidas, eu devo ter ganho umas 3. Guilherme, tu perdeu tempo pra caramba. Não, cara. Eu aprendi pra caramba as mecânicas que os outros players fodões utilizavam para mim ganhar. Então isso me deu algum conhecimento. Fora isso, vamos voltar aqui no solo. Outra dica importante é... A gente tem a Main History, ali é a história principal. Que tu vai querer fazer para ganhar as recompensas. Mas tu tem essas quests aqui também. E essas quests, elas são muito úteis. Principalmente aqui o Puzzles, a Pinacolata e coisa e tal. Porque tu vai estar ganhando moedas. Tu vai estar aprendendo como fazer algumas mecânicas. E tu vai estar praticando o jogo, basicamente. Então tem várias recompensas aqui. Entre elas... Ticket de restauração. Emblema. Tem de tudo aqui pra tu utilizar. Então isso aqui fica muito legal. Pra várias coisas. Inclusive aqui ó... Card Packet Ticket da próxima geração. Que nem veio ainda. Tu pode ganhar aqui. Então vale muito a pena tu fazer isso aqui. A geração nem entrou ainda a próxima. E tu já vai poder entrar a próxima geração fazendo draw de carta. Então cara, isso aí já é um baita prêmio. Guilherme, eu não sou tão bom assim e coisa e tal. Tudo bem cara. Eu lancei um vídeo aqui no canal. Eu ponho nas tags aqui em cima depois. Sobre como concluir todos os puzzles aqui. Então. Isso aqui só vai até o dia 28 de junho. Então tu não tem lá muito tempo pra estar fazendo. A gente tá hoje... Não me lembro que dia é hoje. Mas é pouco tempo que tu tem. Porque depois vai entrar a próxima geração ali. E aí tu não vai mais ter tempo de como fazer. Então faz o quanto antes isso. O vídeo já tá ali online. Já faz ali. Já tá vendo esse vídeo agora. Já baixa o jogo. Aliás, já tá vendo esse vídeo agora. Já deixa o teu like. Já se inscreve no canal. Já baixa o jogo. E sai fazendo isso aqui de cara. Pra já ganhar esses pontos. Então cara, essas são algumas dicas bem básicas. E bem interessantes. Que tu pode seguir. Pra te dar bem aqui. Outra dica importante, cara. É aqui em cards. Que tu vai ganhar algumas cartas temporárias. E às vezes tu vai sacar uma carta boa. Mas tu só vai conseguir uma dela. Como tu só pode ter... Três cartas de cada tipo em um baralho. Não tem porque tu ter mais de três cartas iguais do mesmo tipo. Então tu pode vir aqui em Liquefy Cards. E pedir pra fazer só com os extras. Então aqui ó. Eu tenho três cartas silver pra fazer. E ele vai fazer só com as extras que eu já tenho mais. Então isso aqui já ajuda bastante. Por quê? Vamos dizer que eu quero fazer uma cópia. Dessa carta aqui. Que é a Tia Crystalline Noble. Ela é uma Forest Craft. Que é o que eu jogo. E ela tem um efeito. Que muda o custo dela pra três. Aqui faz outras coisas. Quero fazer ela. Ah, essa aqui eu só tenho ela animada. Então eu não consigo criar ela. Eu precisaria de uma versão dela não animada pra criar. Aqui em cima. Tenho ela aqui. Ó. Se eu quiser criar uma cópia dela. Eu preciso de 3.500 views. Como eu acabei de usar meus views pra fazer outras cópias. Eu não tenho. Então. Isso é uma coisa pra tu ganhar views e tudo mais. Esses views aqui. Que são tipo uns vinhozinhos. E aí tu pode usar eles pra copiar cartas. Que tu só tenha uma vez. E que tu queira ter mais de uma vez. Então ajuda bastante a tu fechar ali os efeitos do teu baralho. Outra coisa interessante, cara. De tu jogar. Principalmente ali os campeonatos. É tu ver as estratégias. Porque tinha uma carta que eu achei. Que eu desprezava a full. E aí quando eu fui jogar com ela. Quando eu fui ver outro cara usando. O cara fez um negócio com ela. Que eu. Meu Deus. Como é que eu não pensei nisso antes. E aí cara. Eu acabei adaptando a estratégia pro meu baralho. Porque cabia muito bem no meu estilo de jogo. O que aquele cara fez. Então vale muito a pena tu jogar a história. E jogar contra outras pessoas que já estão jogando há mais tempo. Por causa disso. Essas são as minhas dicas aqui. Pra quem tá começando. Tu não precisa gastar nenhum puto pila nesse jogo. Mas ele é muito bom, cara. Eu recomendo demais vocês jogarem. Isso é a minha ideia de como tu começar. Se tu quiser construir um deck. E tu pode usar o alto, por exemplo. Pra construir. Vou fazer um new deck aqui. E eu posso fazer alto, por exemplo. Pra ele construir automaticamente um deck pra mim. De algum elemento. Se eu quisesse, por exemplo. Construir um... Um swordcraft aqui. Eu dou um ok aqui. E ele vai construir automaticamente esse deck. E o que que eu posso fazer depois? Não sou bom fazendo deck, Guilherme. Eu posso vir pegar o deck que ele criou. E editar. Conforme eu achar, por exemplo, as coisas melhores. Eu vou jogando e vou editando ele. Conforme eu vou achando que eu posso melhorar ou não esse baralho. Então aqui já fica uma coisa interessante pra ti também. Se tu acha que tu não é bom construindo baralhos. Uso alto e edita o baralho que o sistema construiu. Esse baralho que eu construí. Tu pode ver que a minha curva de mana... Ele tá totalmente voltado pro meu estilo de jogo. Então a minha curva de mana, ou curva de playpoints. A gente chamaria que ele é totalmente... Aqui no meio, ó. Eu não uso criaturas caras, lá pro fim. Porque o meu foco é botar um monte de criatura. E se eu tiver que destruir as minhas 5 criaturas que estão na mesa num turno. E baixar outras 5 na sequência, eu consigo. Então eu consigo usar 10 cartas no mesmo turno, às vezes. Então isso dá muita vantagem no meu estilo de jogo. E foi um baralho que eu fiz pra isso. Esse Fairy Storm é o primeiro baralho que eu criei. Eu não quero editar muito ele por causa disso. Eu vou criar um novo baralho aí. E aí sim, esse eu vou editar. Porque eu gostei desse primeiro, só pra eu poder comparar no futuro. Tipo, como é que era que eu tava jogando o lock lá quando eu comecei. E aí depois eu quero poder vir lá na frente. Ó, esse aqui é o meu deck agora. Esse aqui é o meu deck lá quando eu comecei. Meu deck noob. Outra coisa é... Tenta identificar o que a galera tá usando pra te intimidar. Não cai em blefe. O blefe faz parte do jogo, obviamente. Mas pra tu não cair em blefe, identifica já algumas coisas. Quando tu inicia uma partida, vai aparecer várias coisas sobre o teu inimigo. Uma delas é a flare aqui. A bandeira do teu inimigo. E aí tem várias flares que pode ter. E aí tu vai ver ali um newbie, por exemplo, que nem tá o meu. Eu botei newbie porque eu sou um newbie no jogo. Mas tu vai jogar contra um newbie e tu vai pensar... Pô, tu fica relaxado. Pra mim isso é conveniente. Porque tu relaxado, talvez eu não pense em estratégias tão boas que tu pensa que eu tô jogando contra um newbie. E às vezes tem gente que tem um master do universo ali. E aí tu entra mega tenso na partida. Então calma, cara. Não fica preocupado com isso. Se tu quer ver mais ou menos o que o cara é de verdade, olha o rank dele. Por exemplo, eu aqui eu tô no beginner 1. É o segundo rank do jogo, pra quem ganhou uma partida ranqueada. Então, tipo... Não tem por que tu te preocupar comigo. Agora, tipo, tu vai pegar um cara master não sei o que. Isso aqui brilhando com todas as cores do arco-íris. Aí tu ok. Esse louco, eu preciso me preocupar com ele. Porque aqui se eu for ver na arena, por exemplo... Aliás, no multi. Eu até errei. Arena é pros campeonatos. Se eu for ver no multi aqui... Ó, tem aqui o meu rank. E eu poderia tá vendo aqui... Ó, o meu rank é de rotation. Tá tudo aqui as minhas informações. Então, cara, tem tudo aqui. Eu posso ver essas informações o tempo todo. Então, tu não tem por que cair numa bobagem. Então, o cara tem muita coisa aqui. Tem... Que tu vai ganhar muita recompensa. Vale a pena tu tomar cuidado. Pra não perder nada. Se tu quiser estudar as tuas partidas, cara. Isso vale muito a pena no começo. Vou mostrar pra vocês o meu show de derrotas aqui. Tu vai vir aqui em replay. E olha só. Um show de derrotas que eu tenho. Porque eu tava jogando o All Stars ali. O Grand Prix. Então, eu perdi a fusel no Grand Prix. Ganhei muito pouco. Então, isso aqui é basicamente o... Tu pode vir aqui e estudar o porquê que tu ganhou. O porquê que tu perdeu. O que que o cara fez de errado. Então, galera. Basicamente, esse vídeo era isso. São dicas que eu posso dar pra vocês. Então, basicamente, foca em aprender o game. Em fazer a estrutura toda. Não te preocupa muito com o teu rank. Essas coisas no começo. Tu não precisa gastar nada no jogo. Mas faz a história. A história vai te dar muita recompensa. E faz as quests de bônus quando elas tiverem. É isso aí, galera. Então, até a próxima. Deixa o teu like. Tua inscrição aí. Ativa o sininho e... Fui! Fui!